Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Ancabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Maior de Minas. Hoje, nação do Celeste, a gente vai falar de três notícias aqui, tem três coisas pra falar no vídeo de hoje, né, galera? Porque hoje a gente vai falar sobre a situação que o novo coronavírus fez no Cruzeiro, né? Porque ainda está em crise, né, e está perdendo 5 milhões por mês de reais por causa da paralisação do futebol, galera. A pandemia tem enorme impacto financeiro no clube, que fez malabarismo para tentar sofrer menos no período. Também vamos falar das eleições do Cruzeiro, porque o Sérgio Rodrigues expõe propostas para combater a dívida e promete novo patrocinador. O advogado, que participa pela segunda vez da eleição, fala sobre dívida na FIFA e promete também busca por inovação e monetização com novos modelos de negócio. Mas antes da gente ir para o vídeo, galera, eu vou pedir pra você, se ainda não for inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de quando houver vídeos novos. Porque aí você não perde nada e fica sempre por dentro de tudo o que acontece no Maior de Minas, né, o Cruzeiro Esporte Clube. Então, nação, é isso aí. Bora pra notícia. Vamos começar falando sobre o Sérgio Santos Rodrigues, né? Porque, na segunda tentativa de ser eleito como presidente do Cruzeiro, a primeira foi contra o Wagner e Pris de Sá, né, em 2017, o advogado Sérgio Santos Rodrigues promete implementar uma gestão voltada para o planejamento estratégico e com inovações, em ações, né, em que ele acredita serem essenciais para atacar a dívida que chega a 850 milhões, segundo o último balanço do conselho gestor. Tendo o Flamengo e o River Plate como alguns dos exemplos de reestruturações, o advogado planeja montar uma equipe de especialistas para trabalhar ao seu lado e tem o apoio de mecenas e conselheiro Pedro Lourenço. Em entrevista ao GloboSport.com, ele foi questionado sobre temas que permeiam a realidade da Raposa e o que pretende implementar nos sete meses que ficará à frente do clube, caso eleito. Ele afirma que já ter, né, um patrocínio alavancado e que iniciou conversas para tentar parcelamento da dívida com o Zoria da Ucrânia, cuja ordem de parcelamento da dívida com o Zoria, né, é... ordem de pagamento está datada para 29 de maio, antes mesmo da data para o novo presidente assumir. O Sérgio Santos Rodrigues, né, acompanha a chapa com o Biádio Peluso e Lidson Potti. Ele tem 38 anos e é advogado, tem MBA em gestão de entidades desportivas na Escola do Real Madrid e é mestre em Direito. É filho de Joaquim Herculano Rodrigues, conselheiro nato do Cruzeiro e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sérgio é também membro eleito, né, para o quadriênio 2018-2022, né, do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil. No Cruzeiro, ele ocupou o cargo de superintendente de gestão estratégica de assessor jurídico da presidência na gestão de Zé Zé Perrella, com quem tem longa relação e Gilvan de Pinho Tavares em 2015. Ainda com o Gilvan, assumiu a superintendência de negócios internacionais e ainda naquele ano se tornou superintendente do futebol profissional, deixando o cargo em março de 2017. A entrevista, né, completa, vai estar aí nos comentários para vocês, beleza, galera? Então, assim, eu acho que o Sérgio Santos Rodrigues é o nome menos ruim aí para presidente, né, galera? Claro que a relação dele com o Zé Zé Perrella de amizade, né, para mim isso aí não é uma coisa legal, né, isso aí é a coisa mais ruim desse... dele, né. Agora, do currículo dele é invejável, currículo sensacional e excepcional, né, eu espero que ele faça grandes coisas aí, caso ele ganhe, eu espero que ele vença a eleição do Cruzeiro, sim, porque eu acho que ele é o cara mais preparado, né, para assumir o clube, né, e, assim, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que tentar fazer o menos possível aí para essa galera não passar mais nada, né, em branco, assim, nem ninguém desviar, ninguém corromper o clube, ninguém quebrar o Cruzeiro, eu espero mesmo que o clube retorne das cinzas, né, e eu acho que ele é o nome ideal para levantar o Cruzeiro aí nessa presidência do clube, beleza? Então, galera, bora para a segunda notícia do vídeo aí, porque agora a gente vai falar sobre... é... porque, vivendo, né, uma grave crise financeira, né, o Cruzeiro já passava por dificuldades e previa um 2020 extremamente complicado com a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, e a queda de receitas. O clube passa a ter ideia, né, e tinha um orçamento de apenas 80 milhões nessa temporada, e no meio dos problemas, a pandemia do novo coronavírus piorou ainda mais a situação. As receitas reduziram demais com a paralisação do futebol, e o clube enfrenta ainda mais dificuldades para pagar suas contas. Entre as vistas exclusivas sobre a FC, o presidente do conselho gestor do clube, Saulo Frois, disse que a pandemia fez Cruzeiro perder cerca de 5 milhões por mês. A Raposa está sem receita com a bilheteria de jogos, e com outros clubes do país, né, como outros clubes, vem registrando queda na arrecadação dos seus torcedores e também das redes, das sedes, né. Outra receita importante, o dinheiro do direito de transmissão foi reduzido pela emissora de TV, já que o Campeonato Brasileiro está suspenso e não tem data para começar. Com a crise, o Cruzeiro, assim como outros clubes, não só do Brasil, né, mas de todo mundo, tomou algumas medidas. Os salários dos jogadores da comissão técnica e de parte da diretoria, por exemplo, tiveram redução de 25%, né. E eu acho que isso aí é o mais indicado, né, porque o Cruzeiro e outras equipes também, todas as equipes do país, não tem como ficar pagando salário para o jogador, é, ficar parado, mano. Né, igual, isso aí era uma coisa que eu sempre quis falar aqui no canal, assim, né, sobre esse negócio de salário, nessa época, né, porque, igual, eu vi bastante jogador reclamando de redução salarial, falando que era injusto para eles. Aí eu fico perguntando, o cara ganha 300 mil por mês, ganha meio milhão por mês, ganha um milhão por mês, né, no Cruzeiro ninguém ganha mais do que 150 mil, né. E agora, assim, esses outros jogadores de outras equipes, né, do Cruzeiro eu não vi ninguém reclamar, né, isso aí é muito bom, né, porque a gente vê que tem jogadores com caráter. Mas, assim, é, um trabalhador comum, né, é que, por exemplo, está paralisado, ele está em casa, isolamento social, a empresa vai e demite o cara, o cara perde o emprego, não recebe nem 25% do salário, nem 75%, igual jogador de futebol, né. E aí o que ele faz? Nada, ele tem que aceitar, porque não tem o que fazer. Aí agora o jogador de futebol vai para a rede social, vai reclamar, eu acho que isso aí ainda está sendo muito bom com os jogadores de futebol, mano, e eles têm que agradecer, né, igual o Neuer lá, do Bar de Munique, o cara falou que isso aí é o que tinha que acontecer, e que ele já esperava isso, que não tinha o que ele fazer, e ele falou que ele já aceitaria o salário, se tivesse redução, né, o goleiro da Alemanha, isso aí faz a gente acreditar, né, que o 7x1 foi pouco, porque jogadores brasileiros reclamando, e o cara lá, goleiro da seleção da Alemanha, no 7x1, o Neuer, né, falando que ele aceitaria de boa, né, e aceitou, claro, a redução salarial, e ele falou que já era esperado, por causa disso aí, porque ele é um jogador de futebol, ele tem que agradecer, né, segundo ele, as palavras do Neuer foi que ele tinha que agradecer, né, por ser jogador de futebol, e o salário que ele ganhava, ele falava que era muito, né, e os jogadores brasileiros não pensam assim, né, ele pensa que é pouco, e que tem que continuar recebendo mesmo sem jogar, mesmo sem treinar, né, igual agora vai voltar aos treinamentos, agora eu acho sim, tá certo, recebe o normal, né, igual, 75% é ótimo pra, igual, não tá tendo jogo, certo, recebe esse tanto aí, mas é, ficar sem receber quando tá em casa, eu acho que era o mais certo, né, ainda, os caras tão recebendo parado, sem treinar, sem jogar, e ainda tão reclamando, né, ainda bem que no Cruzeiro não tem esse tipo de gente, né, pelo menos não falaram. Então, nação, esse foi o vídeo de hoje aí, muito obrigado a você que assistiu, se gostou, deixa o like, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações de quando vê vídeos novos, que você não perde nada e fica sempre por dentro de tudo que acontece no Mar de Minas, beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião aí, é, sobre essa arrecadação do Cruzeiro, que tá perdendo 5 milhões por mês, por causa da pandemia, né, e também sobre o Sérgio Santos Rodrigues, o que você acha, se ele é o nome ideal para assumir o Cruzeiro, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima, falo nação, valeu, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, tchau!